É sucesso, é mano DJ Vai com calma, bebezinho, tá muito aceleradinho, a avançada vai Bem devagar, eu vou sentar, vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho, faço você gamar Eu vou sentar, vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho, faço você gamar É uma seta, é biciante, a buceira interessante Tô lancada, triste, bem devagar Eu vou sentar, vou rebolar A avançada vai, bem devagar Eu vou sentar, vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho, faço você gamar Que delícia, be Reinando beat, barulhando tudo, cachorro É cara, essa vez tá pesado produtora Essa é a produtora de máximo respeito Se envolve, sensualiza, mostra teu potencial Bate palma pra mim com a bunda, de um jeito fenomenal Se joga sem medo, representando pelo Aproveita teu momento, eu sei amor Daquele jeito, que safadeza Vai com calma, bebezinho, tá muito aceleradinho A avançada vai bem devagar Eu vou sentar, vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho, faço você gamar Eu vou sentar, vou rebolar Eu vou sentar, vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho, faço você gamar É cara, essa vez tá pesado produtora Essa é a produtora de máximo respeito